Às vezes a gente se preocupa, e talvez você também tenha essa preocupação e essa dúvida. Como começar a viver uma vida mais slow? Você tem essa dúvida, essa pergunta, esse questionamento no seu viver? Muitas vezes é mais fácil do que a gente imagina. Pode ser fácil e pode ser difícil também. Depende muito da nossa percepção. Pense bem. Não sei se você já assistiu o filme Soul da Disney. Se você não assistiu, assista e pense comigo numa percepção aqui que eu tive quando eu assisti o filme. Ele fala sobre vida, sobre propósito, tem algumas coisas ali, muita imaginação em torno dessa questão da vida após a morte, do além-vida, ou quando a pessoa está em transição e o que acontece. É um gancho interessante para falar sobre vida, sobre o sentido da vida, sobre o propósito da vida. Se é que tem algum propósito, se é que tem alguma missão, tem algum sentido a gente estar aqui? Com certeza tem. E o viver a vida slow também é muito sobre isso, sabe? É muito sobre viver as coisas simples que nos fazem felizes. Eu acho que o gancho com o slow aqui, esse filme, ele é muito interessante, sabe por quê? Porque quando você, se você já assistiu o filme, você vai perceber. Quando você vive a sua vida, é muito bacana a gente sonhar, a gente desejar as coisas, a gente ter alvos na nossa vida, mas a gente não vai ser feliz somente quando a gente atingir esses alvos, quando a gente realizar esses sonhos. A gente deve ser feliz no processo. E não sempre só feliz, às vezes a gente sofre no processo, às vezes a gente fica triste no processo também, e faz parte, e acho que acolher tudo isso, entender tudo isso, e saber que tudo isso faz parte do nosso amadurecimento, do nosso crescimento, é o mais importante. Porque senão o sonho não vai fazer sentido. Quando o sonho se realizar, quando aquilo que a gente desejava muito acontecer, vai ser tipo assim, tá, e agora? Só isso? Foi isso? É isso? O lance do sonho também tem uma outra coisa pra gente falar, que é a questão da grandiosidade e a questão da expectativa. Geralmente a gente põe no sonho uma expectativa surreal. A gente põe no sonho algo assim, muito extraordinário, incrível, demais. E o simples se torna monótono. O básico se torna insignificante. Muitas vezes a rotina, que pode ser uma rotina maravilhosa, ideal, perfeita pra você, se torna algo desvalorizável. Ou não valorizado, né? Acho que desvalorizável não existe. A questão se torna algo insignificante. E quando a gente para pra observar e realmente está presente, a gente observa que é muito mais sobre slow, na real. Curtir cada momento, aproveitar cada momento. Seja ele um momento feliz, seja ele um momento triste, que também vai fazer parte. Na alegria a gente vibra, a gente se exalta, a gente celebra, a gente comemora, é legal. E na tristeza a gente aprende. Muitas vezes na dificuldade a gente cresce e a gente aprende. Mesmo não querendo, mesmo ignorando, mesmo resistindo. A gente quer fugir, a gente quer sair, a gente não quer aprender. Mas não é na alegria que a gente aprende. Não é na felicidade surreal e nesses momentos que a gente mais aprende. Infelizmente, não. Não é assim que acontece. A gente curte, a gente aproveita. E às vezes a gente tem que aproveitar, mesmo estando triste, mesmo não estando assim tão 100% bem, como a gente gostaria às vezes de estar. E faz parte também. E acho que isso é o mais legal de tudo. Olhar para o sonho com menos expectativa e mais, como eu falei, de curtir o sonho. Curtir o simples fato de poder sonhar. Curtir o fato de estar sonhando novamente ou de estar tendo algum sonho. Quantas pessoas não têm sonhos? Quantas pessoas não sonham mais? Você está sonhando com alguma coisa? Você está desejando coisa na sua vida? Tendo alvos na sua vida? É muito triste quando a gente deixa de sonhar por algum motivo que a gente criou, que a gente inventou. Ou, enfim, por algum motivo, por alguma flecha que a gente levou na vida. Perdi o fio da meada, mas eu acho que ficou claro, né? Espero que tenha ficado. Então, o viver, a vida acontece agora, né? A vida acontece agora. Assim como, vamos fazer aqui um gancho com a música. A música também, ela acontece no momento em que ela é executada, no momento em que alguém a faz. No momento em que alguém a toca, no momento em que alguém canta, no momento em que alguém engaja ali, sabe? Com o som e faz alguma coisa diferente. Assim acontece a música. Marcas no caminho querem te guiar Flores novas para respirar E nesse momento sua alma quer falar Sei que é onde você vai voar Quando a gente escuta uma música, é somente uma coisa que alguém fez em algum dia. Já não é mais aquela vida, aquela coisa acontecendo, sabe? Por mais que nos influencie, por mais que impacte na nossa vida, no nosso humor. A nossa vida também só acontece agora. Quando a gente vê alguma coisa que aconteceu, já foi. Já era uma foto, um vídeo, né? Uma lembrança. A gente pode até reviver de novo tudo aquilo. Mas a gente está revivendo, né? O que a gente lembra, o que a gente viu. Mas a vida acontece agora, né? Então, é bem legal a gente curtir a jornada. Eu acho que viver a vida slow é muito sobre isso. Sobre curtir a jornada. Sobre curtir os desafios que a gente escolher. O trabalho, que a gente escolher. A vida e a forma de viver que a gente escolher na nossa vida. Esse propósito, ele é muito mais grandioso e muito pessoal. O que eu gosto, talvez você não goste. O que pra mim é importante e tem valor, talvez pra você não tenha. Então, eu acho assim, ficar comparando ou ficar buscando informações sobre isso é legal. Mas a gente vai se deparar com tantas particularidades. Tantas coisas diferentes que a gente vai olhar e vai dizer assim, isso não faz nenhum sentido pra mim. Não é. Cara, que vida mais chata é uma vida assim. Porque o que é legal é a gente que tem que saber. É a gente que sabe o que nos diverte, o que nos faz feliz. O que nos engrandece, o que faz sentido pra gente. Isso pode mudar. Mas muitas vezes aquilo que a gente construiu lá desde a infância, na adolescência, na juventude. Tem marcas no caminho que querem nos guiar. Marcas no caminho querem te guiar. Cores novas para respirar. Viva seu momento, sua alma quer falar. Então, a gente precisa olhar pras marcas no caminho. Elas nos dão muitas informações importantes. Olhe pras marcas que você deixou no seu caminho. E perceba o que pode acrescentar pra você ainda hoje. Sempre lembre que a vida acontece agora. E é nesse agora que você precisa fazer essas escolhas mais slow. Sabe? E muitas vezes a escolha não é parar. E a escolha não é somente descansar. A escolha é realmente se engajar em alguma coisa maior. É realmente se desafiar em alguma coisa que você não estava querendo aceitar, reconhecer e fazer. Sei lá, por quê? Por comodismo, por ficar na zona de conforto. Isso tudo envolve você, às vezes, correr também. Não vamos dizer correr atrás do tempo perdido. Porque o que passou, passou. A oportunidade que passou não volta mais. E a oportunidade que você perdeu, tá perdida. É como uma flecha lançada. Mas, sempre há tempo de voltar atrás. De pausar. Que é uma atividade importante no slow. Você pausar. Tomar consciência. Realmente aceitar o que a consciência te traz. Porque muitas vezes, vem as coisas pra gente. E a gente ignora. A gente não reconhece. Não é aquela consciência negativa. Aquela consciência de você não é capaz. Você não consegue. Você não é digno. Você não é isso. Você não é aquilo. Não é essa consciência. É aquela consciência que vai te motivar, realmente, a fazer aquilo que você quer fazer. Essa voz que a gente precisa ouvir. Essa voz. Não é aquela voz otimista também. Não é uma voz otimista. É uma voz realista. É aquela voz realista que vai dizer. Você vai passar por dificuldades. Não vai ser fácil. Mas, você vai encarar mesmo assim. Você vai quebrar a cara? Vai. Vai quebrar a cara. Mas, é quebrando a cara que a gente consegue também sair do lugar. Fazer dar certo. Fazer acontecer. Espero que você possa pensar sobre tudo isso. Refletir sobre tudo isso. Porque, como eu sempre digo, eu acho que o Organize Slow é muito sobre tudo isso também. Sobre refletir. E, às vezes, a gente não quer se dar esse tempo pra parar e refletir. Pra parar e pensar. Pra parar e escolher diferente. E a reflexão faz muito parte disso. Claro, não só ficar refletindo. Refletir. Tirar o seu momento. Mas, também, correr atrás. E ir atrás daquilo que você escolheu. Daquilo que você definiu como isso faz sentido pra mim. Espero que esse papo tenha feito sentido pra você. E que esse vídeo possa te motivar. A, também, pensar no que faz sentido pra você. Se esse propósito faz sentido viver a vida mais slow. E como que você pode colocar ele em prática. O que você gosta de fazer. O que te engaja. O que te faz feliz. Que ninguém consegue entender. É isso. É sobre isso. Eu tenho certeza que a resposta não está aqui nesse canal. A pergunta, talvez, sim. Mas, a resposta, vai estar sempre com você. E, na verdade, não é nada bem. E, por que mesmo tem que ser assim? Não foi tão certo. Você tinha de ir. Então, vai lá. Me deixa a vida te abraçar. Descobre logo o que é que tem. O seu mundo e mais ninguém faz recalque. Encontra tudo por favor. E seja tudo por favor. Um pouco de você faz bem. Que a gente possa ir e conhecer, viver e também voltar. Para aquilo que faz sentido para a gente. Para aquilo que a gente sempre sonhou. Para aquilo que faz parte da nossa essência. Independente do que as pessoas vão dizer, pensar. Ou, enfim. Independente de qualquer outra coisa. Que você possa descobrir o que faz sentido para você. Nessa jornada slow. Se você escolher chamar dessa forma. Nessa viver a vida mais slow. Se esse também for o seu propósito. Ainda muito obrigado. Baira de Finalizar. Ainda muito obrigado. O que a gente vai assistir. Ainda muito obrigado. Ainda muito obrigado. Ainda muito obrigado. Ainda muito obrigado. Obrigado.